Uma frente fria avançou rapidamente sobre São Paulo e a quarta-feira amanheceu com sol, entre algumas nuvens e a tarde foi agradável na capital, com termômetros na casa dos 25 graus. A chuva foi fraca e aconteceu em pontos isolados da região metropolitana. Como será que fica o tempo amanhã, hein? Vamos ver agora em detalhes a previsão para o Brasil e o estado de São Paulo com Mariana Armentano. Amanhã, véspera de feriado, o tempo fica aberto no interior paulista e com muita nebulosidade aqui na capital. É que uma massa de ar seco toma conta do centro-sul do Brasil, deixando o tempo firme e as temperaturas mais amenas no interior da região. Do Vale do Itajaí até a região dos Lagos Fluminense, pode chover fraco por causa da umidade vinda do mar. Já nessa área escura do norte do Rio de Janeiro, Espírito Santo e em boa parte de Minas Gerais, a frente fria ainda deixa o tempo bastante instável. E junto com a umidade do norte do Brasil, fica formado um canal de umidade até o Amazonas. Sol forte e nenhuma gota de chuva em Salvador, máxima de 33 graus e em João Pessoa, máxima de 32. No centro-sul do país, a máxima não passa dos 23 graus em Porto Alegre e dos 26 em Belo Horizonte. Com a massa de ar seco polar no interior paulista, as temperaturas caem um pouco, mas ainda faz calor. O sol brilha forte e não há expectativa de chuvas nesse feriado de Páscoa. Amanhã, máxima de 30 graus em Presidente Prudente e de 31 em Presidente Bernardes. No litoral, sol entre muitas nuvens e termômetros na casa dos 26 graus. Em toda a faixa leste, inclusive aqui na Grande São Paulo, o tempo continua úmido e pode garoar de maneira leve em pontos isolados. Mínima de 15 graus nessa madrugada e máxima amanhã de 25 aqui na capital. Na sexta-feira, feriado, poucas mudanças e a máxima se mantém. No sábado, sol entre muitas nuvens, nada de chuva e máxima de 26 graus.